Isso é uma nota, ficamos na espera, enquanto isso você vai ver agora o Lucas Bittencourt, o Bisteca, que vai se apresentar. É lindo esse giro de um braço, né? Série dinâmica, vê como flui, olha como linda, usa a barra, perfeito, muito bom. Usando o movimento da barra, faz esse chute lá embaixo, bem forte. Encateve alto, pegando leve. Isso. Muito bom.